O programa de alimentação do trabalhador atende atualmente mais de 19 milhões de trabalhadores. O número foi divulgado pelo Ministério do Trabalho. Ainda segundo o Ministério, o número de empresas beneficiárias inscritas passa de 220 mil. O programa é destinado principalmente ao atendimento de pessoas que ganham até 5 salários mínimos mensais. A adesão dos empregadores ao PAT é feita pela internet na página do Ministério do Trabalho. De Brasília, Leandro Alarcon.